Eu estou tão contente e extasiado com tudo isso Que eu estava na minha cabeça com um monte de perguntas para fazer Falei, vou perguntar isso, vou perguntar aquilo, coisa e tal Você me jogou no canto, não sei o que falar para você Shirley De mais que eu estou de contente Que você tinha fibromialgia E hoje você assim diz Eu tenho fibromialgia ou eu não tenho mais fibromialgia? Não, eu posso falar que estou liberta, graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus E foi caro esse tratamento? Foi, vixi, bem caro Bem caro Precisou da terapeuta que está do seu lado Que por acaso é sua filha Precisou do que? Atenção Com o cliente Precisou de carinho Com o cliente Precisou de respeito para o cliente E muitas e muitas outras coisas E a habilidade de mexer no pé A habilidade Sabe? Então juntou tudo isso E a Simone conseguiu transferir para você Poxa, estou passado Mais uma cliente Então pessoal, vocês que estão ouvindo aí Shirley, eu vou pedir para você dizer isso Nem eu vou dizer Olha para o seu celular aí E fala com o Brasil inteiro Que está te ouvindo Que vai te ouvir depois É assim Veio um nozinho na minha garganta Faz tempo que não me vê um nozinho na garganta Oxe, meu Deus do céu É emocionante Shirley, fala para todo mundo Procure um reflexo terapeuta Eu quero assim Eu quero falar Eu participo de um grupo No WhatsApp Das meninas que tem fibromialgia Então sempre Todos os dias Eu fico assim Um pouco triste De ver a quantidade De remédios Que ela toma Aí sempre eu coloco lá Gente Procuram reflexologia Na sociedade Procura fazer massagem Vocês vão ficar bem Mas não é todo mundo assim Que ouve Prefere estar nos medicamentos Mas eu passo Eu passo sim Eu divulgo Aqui eu ajudo muito a minha filha Já cheguei até Arrumar cliente Para ela Porque via a minha situação E hoje Veio o estado Que eu me encontro Que legal Poxa Estou E foi através Das suas aulas Que eu estava assistindo Na minha casa A minha filha Estava junto comigo Aí eu senti No meu coração E falei para ela Eu falei Filho Por que você não faz Esse curso Está online Aí ela ficou assim Me olhando Até nesse dia Ela falou assim Ah mãe O meu sucesso Foi a senhora Que me ajudou Obrigado É muito assim Eu fico emocionada Eu também fico Poucas vezes Em trabalho assim Alguém mexe tanto comigo E a gente vem trabalhando Buscando isso As pessoas precisam entender Que esse negócio De fibromialgia Há o que fazer Há o que fazer Nós temos como fazer Então acredite Acredite É plenamente possível É plenamente possível Olha Eu estou aí Há três anos Já mexendo com isso Fussando